Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre alguns animais gigantes que podem ser encontrados em sítios em fazenda do Brasil e também no mundo. Prepare-se para se surpreender com essas criaturas impressionantes. Começando com os bois gigantes, uma raça notável é o belgazú. Esses bovinos são conhecidos pela sua musculatura extremamente desenvolvida, o que os torna verdadeiros colossos no mundo animal. São capazes de atingir até 1,8 metros de altura e pesar mais de mil quilos. Mas a raça Chianina, da Itália, é considerada a maior raça de touros do mundo, com exemplares que podem passar dos 2 metros de altura e pesar cerca de 1.700 quilos. Essa raça foi muito utilizada para cruzamento com Nellore, resultando bezerros precoces e de grande porte. Passando agora pelos cavalos gigantes, temos o famoso Shai Hoss. Essa raça é conhecida como uma das maiores do mundo e possui uma força impressionante. Os Shari Hoss podem chegar a 2 metros de altura e pesar mais de 1.500 quilos. Seu tamanho e temperamento tranquilo fizeram deles excelentes animais de trabalhos nas antigas fazendas. Mas o maior cavalo que já existiu foi o Brookings Supreme, que medindo 2 metros de altura e pesando cerca de 1.500 quilos, tinha um comprimento impressionante de 3,10 metros. Um verdadeiro gigante. Quando se trata de porcos gigantes, não podemos deixar de mencionar o duroque. Esta raça é conhecida por sua grande massa muscular e crescimento rápido. Os duroque podem atingir um tamanho impressionante, chegando a pesar até 500 quilos. Já os javalis gigantes, embora não sejam domesticados, são conhecidos por sua robustez. Eles podem alcançar até 1,2 metros de altura e pesar mais de 300 quilos. Mas na Rússia foi abatido um javalis selvagem que pesava 534 quilos e media 2,3 metros de comprimento. Já pensou aí em ser atacado por um animal desse porte? Mudando um pouco de cenário, vamos falar sobre coelhos gigantes. Uma raça notável é o gigante de Flandes, que é de origem belga. Esses coelhos, gente, são conhecidos por sua estatura impressionante e pelagem densa. Eles podem chegar a 70 centímetros de comprimento e pesar até 10 quilos. Mas há registro de coelho pesando até 22 quilos na Inglaterra. Os criados aqui no Brasil podem pesar em média até 8 quilos. Apesar do seu tamanho, são animais doces e gentis, tornando-se ótimos animais de estimação. Agora vamos falar sobre cães gigantes. Entre as raças mais conhecidas está o dogue alemão, que pesa até 90 quilos e mede mais de 86 centímetros de altura. O São Bernardo fica em segundo lugar, atingido até 80 centímetros de altura e pesando aí mais de 100 quilos. Mas o mastim tibetano ou o mastim napolitano e também o mastim inglês e também o bumastif e o kangal, além do tamanho descomunal, são cães muito ferozes e por isso merecem um destaque todo especial. Apesar do tamanho avantajado, esses animais são amigáveis e afetuosos para com os donos, tornando-se aí excelentes companheiros da família. E por último vamos falar sobre galo gigante. Essa raça, gente, que seria o índio gigante, é o verdadeiro gigante entre os galos, atingindo alturas surpreendentes. Eles podem chegar a medir mais de um metro, em média, e pesar cerca de 10 quilos. Mas há registro de até 1,26 metros de altura de alguns exemplários de índio gigante. Além do seu tamanho imponente, o galo índio gigante é conhecido por sua beleza e por seu canto potente, sendo uma raça valorizada em exposições e concursos. Também é muito usada para cruzamento com a galinha caipira, dando origem a animais de grande porte e precoce. Esse foi o vídeo em que eu te mostrei alguns animais domésticos que são considerados gigantes e que habitam nas roças do Brasil e do mundo. Obrigado por assistir. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus